Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Durante demasiados anos a nossa ferrovia teve praticamente o abandono. Durante os últimos anos do Governo do Partido Socialista executaram-se 2,3 mil milhões de euros num dos maiores investimentos dos últimos largos anos. A aposta no transporte ferroviário tornou-se consensual no país. Infraestrutura e material circulante recolheram investimentos muito significativos. Finalmente lançou-se a linha de alta velocidade entre Lisboa, Coimbra, Porto e Vigo que é só o maior e mais importante investimento público da primeira metade do século XXI. A adoção de um plano ferroviário nacional que durante várias décadas possa planear o investimento de longo prazo é fundamental para garantir a continuidade das políticas públicas para o setor. Em julho de 2021 o Governo do PS iniciou a elaboração do Plano Ferroviário Nacional. Após amplo debate e muitos contributos, em novembro de 2022 foi apresentada uma versão do Plano Ferroviário Nacional onde constam as principais necessidades do país. Aguarda-se agora a sua aprovação. Pelo que, Sr. Deputado, Sr. Deputado João Vale Azevedo, tenho duas perguntas para lhe fazer. Uma, se o PSD reconhece o trabalho dos Governos do PS na ferrovia e na linha de alta velocidade em particular. Segunda pergunta, se o PSD, a bem do país e a bem do setor, a bem dos portugueses, se está disponível para aprovar o Plano Ferroviário Nacional que os Governos do Partido Socialista lhe deixaram pronto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado.